Olá, meus amores! Eu quero apresentar pra vocês o nosso novo curso, a Carteira Feminina Doppio. Ela é uma carteira dupla, com muitos compartimentos pra organizar todos os itens que você precisa levar. Vou começar mostrando pra vocês essa carteirinha externa, com bolsinhos para cartões, todos, olha, forradinhos e com folhos individuais. E você vai aprender passo a passo, olha, como fazer esse acabamento lindo. Aqui também nós temos bolsinhos que podem ser acomodados aqui, os documentos, tudo que precisar deixar, com mais fácil acesso e à mão, porque usa com mais frequência. Em seguida, nós temos aqui, ó, um fechamento completo por zíper, pra deixar tudo bem organizado. E nós temos aqui, dois bolsinhos sanfonados, pra deixar os itens separados e organizadinhos. Dá pra colocar chave, documentos, temos um bolsinho de zíper, com todo o forro embutido, pra colocar as moedinhas e deixar tudo arrumadinho aqui dentro da carteira. Temos também um bolsinho aqui, ó, para colocar um celular, cabe um celular grande, médio, pequeno, o que você precisar, pra ficar bem organizadinho e tudo bem protegido. E além disso, você vai aprender a fazer esse acabamento todo embutido, com estruturação, de uma forma super facilitada, que você consiga fazer essa peça até em máquinas domésticas. Com pouquíssimo investimento, você vai aprender todo o passo a passo detalhado, molde em PDF completinho, com todas as marcações, pra facilitar a sua confecção e lista de materiais. Todas as informações e valores estão aqui abaixo do vídeo e eu aguardo por você pra aprender junto comigo a carteira Doppio.